Toda vez você lhe borra Me dizia em motocicleta com sua toca Eu com o tempo nem te ouvia Lembro que sempre dizia que eu te amo E me dizia Eu com o tempo nem te ouvia Eu com o tempo nem te ouvia Meu Eu com o tempo nem te ouvia Você que é um ход zone Eu com o tempo nem te ouvia Eu com o tempo nem te ouvia Muita noite agora De penetration Você gostou de esperar Se eu atitude você Ai Amém. 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 Amém.